Bom dia e bem-vindos à quarta sessão do Seminário Internacional organizado pelo IBGE, com o apoio do Ministério da Justiça de Espanha e do Tribunal de Justiça de Ceará. Hoje, na quarta e última sessão do seminário, vamos falar sobre ferramentas para aprimorar a atenção ao cidadão e simplificação digital da gestão dos tribunais de justiça. Hoje, vamos ter o honor de ter algumas palavras de bem-vindas de abertura da doutora Anaíra Pinheiro, a presidenta do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Depois, vamos ter as apresentações pelos colegas do Laboratório de Inovação do Ministério da Justiça da Espanha. Vocês já conhecem também o David de Antônia Lopes, que é consultor em arquiteturas tecnológicas, inteligência artificial, re-engenharia de processos e negócios. Oscar Gonzalez e Raul Garcia também apresentaram, em sessões anteriores, os dois do Laboratório da Inovação de Espanha. E, no final, vamos ter realmente uma grande satisfação poder ter as palavras de encerramento do embaixador da Espanha no Brasil, o senhor Fernando Garcia Casas, da doutora Anaíra Pinheiro, presidenta da Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e também o nosso representante, o representante do BID no Brasil, o senhor Morgan Doyle. Com essa breve introdução, gostaria de passar a palavra para a doutora Anaíra Pinheiro, para dar umas palavras de bem-vindos. Obrigado. Meu cordial bom dia a todos que participam deste momento ímpar para a nossa instituição, em receber neste primeiro dia da semana, após a grande Semana Santa, estamos aqui a tratarmos da quarta sessão no que diz respeito à inteligência artificial, como foi bem falado aí pelo Mariano, em que iremos tratar de melhoria de atenção ao cidadão e simplificação digital. Nós temos aqui nesta sala virtual a presença de notáveis autoridades, refiro-me aqui ao embaixador da Espanha no Brasil, Fernando Garcia Casas. Nós temos também o representante do Grupo BID no Brasil, Morgan Doyle. Nós temos aqui também o Antônio Manuel Paredes Torres, o Davi Lopes, o Oscar Gonzalez, Raul Garcia Santana e o Mariano Lafuente, que realmente vem conosco desde o momento inicial deste nosso grande projeto aqui para a nossa Justiça Alencarina. Refiro-me a este investimento tratando de promo-ajude. Então, é uma manhã também festiva, porque temos também representações aqui do nosso Tribunal de Justiça. Nós temos também um juiz auxiliar da presidência do CNJ, refiro-me ao Rafael Leite, e também o professor Vasco, que é o diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Unifor. Temos também o doutor Ricardo Alexandre, que é o juiz auxiliar da presidência, e o Sérgio Mendes, que é da Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça. Então, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação enorme. Prossigamos aqui a nossa agenda para esta manhã. Muito obrigada. Muito obrigado, presidenta doutora Ana Hilde. Aproveitando que está aqui o embaixador da Espanha, Fernando Garcia, no programa, originalmente, tínhamos as palavras do senhor no final do encerramento, mas não sei se o senhor teria a preferência de falar agora, embaixador, ou se prefere esperar o final. Deixo aí, fique à vontade, por favor, se gostaria de falar agora. Nada, muito bom dia, buenos dias. Fico muito feliz de estar com a senhora e os senhores, então posso falar agora e depois ouvir toda a sessão, não? Como acho que meus colegas vão falar em espanhol, eu vou falar assim em português, português avançado, não? Que eu digo mais, bueno. É um prazer, senhora presidenta, Ana Hilde Piñeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Icerá, e senhores António Paredes, David de la Antônia, Óscar González, Raúl García e Mariana Lafuente. Eu acho que vou fazer um bocadinho mais de perspectiva macro, porque os senhores vão falar das questões especializadas. Se vocês dão uma olhadinha ao calendário político da região, da região latino-americana, entre 2021 e 2024, com a exceção de Cuba e da Bolívia, que já celebrou eleições, vamos ter eleições, sejam presidenciais, sejam de midterm parlamentares, em todos os países da região da América Latina. Então, isso, no próximo 11 de abril, vamos ter eleições em Peru, em Equador, e mesmo o referendo constitucional, que foi adiado no Chile. Mas o que acontece na região? Temos uma situação muito difícil por conta da pandemia e todas aquelas protestas sociais que aconteceram antes do início da pandemia, lembre-se, do Chile, agora nos últimos dias, de Paraguai e tantos outros. Então, quando a pandemia passar, sem dúvida, aquele desconforto social vai retomar. O que está acontecendo? Cresce a desigualdade, cresce a pobreza, com o humano de escolas públicas fechadas, sem dúvida, a qualidade da educação, a igualdade da educação vai ter também, vai para trás, vai ser mais negativa. Temos, em alguns países, problemas de corrupção, catástrofes ambientais e falta de segurança. Estamos vendo que, por conta da pandemia e, por conta da situação prévia, alguns sistemas de proteção social estão sendo muito tensionados e também os problemas na justiça. Há uma polarização, nós sabemos também do que estamos falando nas sociedades e nos partidos políticos. Mas o que temos que fazer? Aqueles países, aquelas instituições como o BIDI ou como a Espanha, que estamos de sempre parceiros, amigos e aliados da região latino-americana. Pois temos que contribuir a evitar mais uma década perdida no progresso, no desenvolvimento econômico, na democracia e na justiça social. E temos que desenvolver o que eu gostaria de chamar uma política de esperança. A política de esperança, que é lutar contra a corrupção, reconstruir a confiança da cidadania, dos cidadãos nas instituições democráticas, transparência, compliance, accountability, responsabilidade. Então, nessa política de esperança, os que estamos trabalhando desde faz muito tempo na região, nada melhor que ter uma parceria como o BIDI, que foi uma instituição, é uma instituição relevante no desenvolvimento latino-americano e que agora precisa ainda de maior financiamento para poder atingir todas aquelas necessidades que se estão apresentando. E nós, no âmbito da Espanha, somos parceiros de longa data do Brasil e fazemos parte juntos da CONGIVE, da Conferência de Ministros de Justiça da Comunidade Ibero-Americana, de toda aquela reunião dos que falamos português, espanhol, dos dois lados do Atlântico, na América da China e na Península Ibérica. Então, nossa parceria, que aqui data de parceria estratégica com o Brasil, data de 2003, ou seja, temos o multilateral no sistema ibero-americano e o bilateral, a parceria estratégica data de 2003 e foi renovada em 2017. Então, neste âmbito tripartito, VIDE, Estado de Ceará, Ministério da Justiça de Espanha, aquele necessário de novas tecnologias para melhorar os serviços, capacidade de ser gestal, são um instrumento que temos que aproveitar. Nós, países que somos latinos, deste lado do mar e do outro lado, às vezes perdemos a revolução industrial, outras possibilidades de desenvolvimento econômico ao longo do tempo. Agora não podemos perder mais esta oportunidade da digitalização e da transformação digital, que agora, por conta da pandemia, ficou ainda mais relevante. Talvez nós estaríamos agora reunidos no Ceará, que eu não conheço a senhora presidente, mas a pandemia faz que todas estas questões digitais sejam as chaves do futuro. Então, isto é muito essencial. O Brasil e a Espanha têm muito compartilhado na transformação digital. Eu sou especialista, mas meus colegas, sem dúvida, vão falar disso. Temos, desde 2011, 2017, uma transformação digital importante na sociedade e na administração espanhola. É isso que nós gostaríamos de compartilhar. Então, temos que ficar olhando para frente, temos que sair deste negócio ruim. E acho que esta parceria VIDE, o Estado de Ceará, o Ministério da Justiça da Espanha, seja a primeira de muitas cooperações nesse sentido. Desde aqui, desde o coração, coração de Brasília, coração de Brasil e da América do Sul, para isso ficamos à disposição, e mais uma vez, parceiros, amigos e aliados. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, senhor embaixador. Excelentes. Obrigado pela confiança e apoio ao VIDE. Então, aí sim, vamos passar agora a começar a sessão e passo a palavra para Antônio, para, por favor, iniciar. Obrigado. Bom dia a todos. O que vamos ver nesta segunda parte... Bom dia. Nesta segunda parte, da melhoria de atenção ao cidadão, são três estudos conceptuais. Na verdade, aqui, nós nem fizemos ainda o teste de conceito. Estamos falando só de estudos desenvolvidos em diferentes momentos e são muito novos. Até um deles, agora, está sendo desenvolvido. Não foi finalizado ainda. Então, vai ser o primeiro que o Raul vai compartilhar conosco, que é o CRM na Justiça. Vocês conhecem o que CRM quer dizer. Vocês viram em bancos e em entidades seguras os serviços de telemarketing, de atendimento ao cliente, adotados pelos sistemas que são capazes de lembrar o que foi solicitado anteriormente e como esses serviços de marketing podem oferecer oportunidades segundo o perfil do consumidor que está fazendo a ligação. Então, temos a implementação de CRM no sistema de justiça e para cidadãos. Na verdade, o que vamos fazer agora será colocar o cidadão como cliente para estabelecer um sistema que possa, assim, facilitar o conhecimento e reconhecimento do perfil do cliente e quais são as interações que essa pessoa fez com a justiça anteriormente, o que essa pessoa solicitou, quais foram os requerimentos e tudo isso controlado por um sistema de back-end que permite aos operadores fornecer mais serviços e melhorar os serviços fornecidos pelo sistema. Como eu disse, esse estudo agora está em pleno desenvolvimento e daqui a pouco vamos materializar o estudo num projeto finalizado. O segundo estudo, que são atos judiciais telemáticos, é um projeto criado agora na pandemia, na implementação de diferentes atos judiciais que podem se fazer hoje em dia com sistemas de videoconferência que são utilizados agora, as plataformas que todos nós conhecemos pela pandemia, e a possibilidade de utilizar esses sistemas de vídeo, esses sistemas, essas plataformas de conexão que se utilizam agora na pandemia. Temos muitos meios e diferentes plataformas. Nós, há meados do ano passado, em plena pandemia e lockdown, começamos a desenvolver um sistema de visão do futuro para implementar um sistema para a normalização dos atos judiciais. O primeiro teste foi tentar estabelecer algum tipo de fornecimento de serviços de videoconferência. Todos vivemos essa situação com Google Teams, com todas as plataformas conhecidas, Google, todos os fornecedores, as plataformas, mas após o primeiro momento, começamos a organizar as coisas. Esse estudo fornece informação sobre isso, Oscar falará sobre esse assunto, e em último lugar, teremos a última apresentação de atos judiciais de telepresença, que são atos judiciais com telepresença. O que isso quer dizer? Ou seja, o tempo do letrado, do magistrado, do fiscal, de oficial de justiça, seja o mais breve possível. Ou seja, estamos falando da possibilidade de fazer algum tipo de atividade, de fornecer um serviço que é desenvolvido com o objetivo de fornecer uma atividade, uma atividade que deveria ser presencial, atividades que na Espanha, e não sei se no Brasil é assim, você tem que, por exemplo, no caso de um corpo, um cadáver, se houve um acidente na rua, ou, por exemplo, a supervisão da medição das obras num terreno, se tem alguma obra em construção, porque temos um problema entre duas partes a respeito do limite do terreno. Tudo isso, hoje em dia, pode ser feito com sistemas de telepresença, que são sistemas muito modernos, utilizados hoje em dia. Por exemplo, utilizando drones e diferentes artefatos que se utilizam hoje em dia na biossegurança para a vigilância e o monitoramento. E, então, sem mais delongas, o Raul vai começar com a primeira apresentação sobre o CRM. Obrigada. Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre o CRM, a implementação do CRM que ideia está por trás da implementação dessa solução. A solução do CRM foi uma visão estratégica da organização que pretende melhorar o atendimento ao cidadão, evoluir tecnologicamente o atendimento que já proporcionamos, mais, mas desejamos ter um atendimento mais personalizado e centralizado, porque fomos pela transformação digital e fomos apoiados pela inovação e, com isso, pretendemos melhorar o serviço público ao cidadão de forma ágil, de forma eficiente e também com qualidade, para que possamos melhorar a qualidade de atendimento que damos ao cidadão. Isso é um desafio para todos. Com isso, queremos reduzir a presencialidade do cidadão nas instalações, levar ao cidadão, independentemente da sua localização geográfica, e reduzir na medida do possível as barreiras de acessibilidade que existem, seja pela falta de novas tecnologias, porque as novas tecnologias são complexas e precisamos conhecê-las para poder trabalhar com elas e até o acesso a algum tipo de eficiência física, ou, por exemplo, uma deficiência física com essa solução, pretendemos que a administração veja o cidadão com as suas características particulares, sendo um cidadão único e que possa receber um serviço direto, pessoal, centrado nesse usuário que o cidadão possa ver a administração como um todo através de uma só janela e ele não precisa ir a diferentes lugares para resolver os seus problemas, os seus treinos, que o cidadão possa diretamente de um só ponto fazer todo o trâmite necessário. Quando definimos as funções e precisamos que precisávamos de peças-chave que fariam parte dessa solução de CRM na justiça, seria o atendimento pessoal, é o pilar fundamental dessa solução que deseja criar um relacionamento entre o cidadão e a administração onde haja atendimento direto, um atendimento personalizado e que o cidadão saiba que está sendo tratado e que a administração sabe quem é o cidadão. Conhecimento também é outra peça-chave que é muito importante no CRM de justiça para obter esse atendimento personalizado, é muito importante ter informação. Os dados são uma fonte muito importante, não podemos conhecer o cidadão se não temos informação sobre eles. Na atualidade, podemos ter diferentes fontes, fontes que não estão ligadas, que não contribuem ou dão valor agregado e essa solução unifica e consolida toda essa base de informação e o cidadão, não, a administração poderá conhecer o cidadão e proporcionar um serviço adequado ao cidadão. Outro ponto-chave seria a caixa postal, a agenda. Quando falamos de caixa postal, pensamos no e-mail, nós precisamos de um só ponto de comunicação. Todas as organizações, todas as entidades deveriam ter um só ponto de contato. O cidadão não precisa proporcionar esses dados, a administração já deve ter toda essa informação, todas as entidades externas precisam conhecer o cidadão e o ponto de notificação. O cidadão terá acesso às funcionalidades do CRM e poderá receber todas as notificações, trâmites que sejam relacionados a ele, trâmites ou serviços. eles devem ser unificados. O cidadão não pode procurar em diferentes vias de informação que sejam da mesma qualidade. A justiça tem uma janela e tem trâmites e serviços que são necessários para o cidadão. O cidadão não precisa procurá-los de outra forma. Também, utilidades. Teremos utilidades. vamos proporcionar funcionalidades agregadas que ajudam a fazer com que a solução possa evoluir e possa se adaptar às necessidades do cidadão ou até o operador que trabalha com o cidadão e temos utilidades para poder enfrentar o dia a dia, por exemplo, a pandemia, por exemplo, a programação prévia existia, mas foi necessário evoluir isso para dar um serviço de forma transversal que todo mundo tenha direito a utilizá-la para fazer os seus trâmites e serviços. Há certos lugares onde há certas limitações porque muitas vezes essa programação prévia ou marcação prévia seria uma coisa muito importante aqui. Agora, notificações, isso também. Em todo momento, devemos ter a possibilidade de entrar em contato com o cidadão. A Caixa Postal nos ajuda a comunicar com o cidadão e isso são comunicações entre as organizações e o cidadão ou também avisar ao cidadão se há alguma mudança, se ele tem agendado alguma reunião, ele será notificado pelos diferentes canais disponíveis pelo celular, pode ser SMS ou pode ser também por e-mail. Quando também decidimos, pensamos que nome íamos dar a essa solução de CRM na justiça, muito simples, cidadão. Aqui vocês podem ver, colocamos arroba também para dar o toque tecnológico, seria cidadão e cidadã e 360 graus e porque uma visão global. O cidadão aqui poderá ver a justiça de qualquer ponto. Também temos as características gerais desse aplicativo de CRM, além dos pontos chaves, temos as características técnicas, esse tipo de soluções são abordadas 100% na nuvem e o que eu quero dizer com isso é a infraestrutura. Por que? Porque vamos dar soluções com uma solução que tenha muita capacidade e muita funcionalidade, precisamos poder escalar tudo isso, não podemos saber quanto a capacidade precisamos comprar em termos de máquinas para poder dar apoio aos serviços se não conhecermos qual será a carga de trabalho. Portanto, a capacidade da nuvem ou aplicativo como serviço ou serviços nos dão elasticidade de poder escalar caso seja necessário. Muitas vezes recebemos pudidos ou diferentes causas na justiça a infraestrutura será suportada pela nuvem. Isso não significa que tudo seja 100% na nuvem. Dados confidenciais serão armazenados on the premises e não na nuvem. Claro, mas há coisas que poderão ser tratadas na nuvem. Mas a parte importante, a parte confidencial vai continuar na infraestrutura local. Outra característica geral será multicanal poderão acessar de qualquer meio. O usuário poderá se comunicar com a administração pelo telefone, pelo telefone fixo, celular, através de e-mail, através de uma página de internet, formulário. Outra característica também seriam as campanhas. Aqui são soluções de CRM gerais que se focam na melhora do atendimento ao cidadão e obter requisitos ou necessidades para poder proporcionar isso e obter um crédito econômico. Estou falando de soluções como de marketing e as campanhas nesse caso não apresentam problemas dados, unificação de dados. Falamos sobre a importância do dado, precisamos unificá-los, vamos processar os dados, sempre com a ajuda e o consentimento do cidadão, esses dados serão tratados para que sejam unificados e poder proporcionar um bom serviço, a acessibilidade que é muito importante. Tentaremos chegar a todos, chegar a todas as pessoas que nesse momento por um motivo ou outro não podem ter acesso a essas tecnologias e vamos dar ferramentas que permitam que haja um acesso por parte de todos. Eu me refiro ao acesso universal. Também temos o buscador, um buscador que permita fazer procuras inteligentes que sejam associadas a perfis, que sejam associadas a algum tipo de etiquetas ou queremos categorizar e poder fazer uma busca de documentos de forma ampla. Segurança é chave, é uma característica geral chave dentro de uma solução como essa estamos falando de acessos a cidadãos, também a identificação dos cidadãos, aqui estamos falando de acesso a dados e de alta segurança desses dados e se será multilingua, multilinguagem, multidioma. Na Espanha temos vários idiomas cooficiais que precisamos dar apoio e também podemos dar apoio a outros idiomas que são mais requeridas ou exigidas. Dentro das características gerais, temos características específicas, a solução precisa ser integrada facilmente sem nenhum tipo de problema com outras soluções. Esse aplicativo e essa solução de CMM sempre se enfoca de forma de módulos, módulos de negócios que vão utilizar várias características gerais ou transversais do aplicativo e dessa forma você pode cobrir as necessidades, vamos ver a parte de mediação e precisa ter essa capacidade, as ferramentas transformais devem ser fáceis de integrar. A segurança, como eu já mencionei, todos os dados vão ser criptografados, principalmente os dados confidenciais de forma adequada e nós estamos em conformidade com as normas de proteção de dados, as normas europeus e também auditoria, anonimato, direto acesso e a capacidade de poder dar de baixa se o cidadão solicitar e eliminar informação, também temos a parte com os celulares, aqui temos aqui vamos proporcionar aplicativos móveis nativos ou em Android ou iOS para ter acesso a qualquer cidadão, a geolocalização, se o cidadão decidir compartilhá-lo porque o cidadão pode escolher o que eles desejam que a administração saiba deles, aqui a geolocalização se é permitida o operador ou a administração geral pode proporcionar mais informação ao usuário se ele precisa comparecer a um tribunal ou para proporcionar informação quando você sabe a geolocalização do usuário, você pode informar mais facilmente esse tipo de ferramentas também trabalham com relatórios será necessário recopilar informação e informação que não somente é útil para proporcionar serviços diretos mas também pode ser útil de forma estratégica para a organização sabendo para onde essa informação vai ou dar informação a terceiras partes open data também ajuda nesse processo outra característica seria também a manutenção a solução precisa ser atualizada se adaptar às mudanças através de autorizações e por último um serviço de orquestração aqui com fluxos de trabalhos regras escalas qualificações tudo que esteja relacionado com orquestração e nesse seminário vimos a inteligência artificial e essa solução precisará precisará muitas soluções do âmbito da inteligência artificial aqui temos os campos de processamento de linguagem também temos assistentes cognitivo do assistente virtual se baseia em assistentes cognitivos para analisar os documentos apresentados pelo cidadão ou temos a parte de extração de documentos precisaremos analisar esses documentos para poder extrair documentos para poder classificar também temos o reconhecimento de voz também temos a busca de informação muito específica são dados muito concretos também temos vários campos ou técnicas que se aplicam à inteligência artificial que melhoram a experiência e assim podemos reconhecer e saber como são feitas as coisas aqui temos a questão prática e temos a visualização do cidadão quando ele entra no painel do cidadão 360 graus aqui na tela vocês podem ver o painel de controle do cidadão aqui vocês podem identificar aqui vocês veem o endereço da administração que seriam as instalações e o cidadão tem acesso de um aplicativo web ou também de um aplicativo móvel ele poderia visualizar a sua posição como já viram em outras apresentações e soluções porque o ambiente de trabalho que informa o usuário e aqui temos todos os dados aqui vocês têm os expedientes aqui vocês têm os processos judiciais do cidadão temos a parte de documentos também temos uma caixa uma caixa postal de informações e você tem agenda você tem acesso a trâmites e serviços habituais e frequentes e também a parte de notificações no caso bom agora com a pandemia muitas vezes precisam cancelar a visita então isso precisa ser feito de forma virtual também o cidadão tem a sua posição global e também o operador tem o seu próprio painel é um painel específico onde ele dá informação ao usuário para saber que tipo de atividade apresenta para poder conversar através do chat para poder rever também os trâmites e ações pendentes e saber qual o importante é marcar um novo agendamento para ele aqui também temos o buscador para procurar informação e para resolver as dúvidas ou colocações para entender mais aqui temos um exemplo temos uma interação aqui temos então essa interação na aplicação móvel do cidadão e ele faz a consulta e o atendimento é feito no primeiro momento por um assistente virtual ele responde a consulta e se o assistente virtual não consegue dar uma resposta aí sim ele passa a ligação para um operador do primeiro nível e ele fornecerá para a pessoa que está ligando para o cidadão uma resposta esse tipo de solução tem que ser de um atendimento integral o que é que é ser atendimento integral a pessoa o cidadão e estamos falando da justiça mas poderia ser qualquer outro tipo de atendimento tem que fornecer um serviço completo unificado para que assim de forma homogênea possa fornecer uma resposta e dar atendimento a essa pessoa agora agora vamos tentar disponibilizar recursos recursos que não estão disponíveis hoje em dia não existe um atendimento virtual um atendimento não pessoal remota da administração então teríamos então as pessoas que são aqueles que estão no atendimento pessoal esses funcionários poderão atender aos cidadãos remotamente vão ter que adaptar o seu perfil obviamente tirando proveito da sua própria experiência para fornecer um serviço direito e pessoal como eu disse já eu acredito que teremos três níveis o nível zero que seria o contato com o assistente virtual que vai tentar resolver da melhor maneira possível as perguntas as necessidades do usuário no caso que isso não é resolvido nesse primeiro contato com o assistente virtual depois de um tempo esse nível zero obviamente vai aprendendo vai aprendendo a resolver casos mais complexos com o tempo ele terá mais conhecimento e ele esse assistente virtual saberá como responder mas se for o caso e não consegue resolver se passa ao primeiro nível com o atendimento pessoal com a pessoa um ser humano que escuta as necessidades do usuário e pode fornecer o atendimento no telefone no chat esse primeiro nível essa pessoa então tenta dar atendimento o melhor atendimento ao usuário e no caso que for um questionamento uma consulta muito específica uma coisa muito complexa de direito se faz a transferência da solicitação a um segundo nível esse segundo nível obviamente o cidadão não sabe nada disso o cidadão vai ser atendido e se não pode se resolver a questão vai ser transparente ele terá uma comunicação direta com o operador então estamos agora no segundo nível de atenção de serviço pessoal e nesse segundo nível é um serviço com segurança jurídica digital esse segundo nível terá conhecimentos o atendente tem conhecimento de direito e fornece um atendimento mais especializado esse tipo de solução tem que ser um atendimento de acessibilidade universal para todo mundo estamos falando então que esses esses serviços tem que fornecer textos em tempo real no vídeo sem dúvida estamos falando da inclusão de comandos de voz audiodescrição para as pessoas com visão reduzida e vídeo interpretação estamos falando do fornecimento de soluções para todo mundo e além disso se fornece um número telefônico um atendimento telefônico específico de acesso à justiça que pode ser feita a ligação de um telefone fixo ou móvel para dar prosseguimento ao atendimento agora o que acontece com mediação arbitragem e conciliação que é um módulo dentro da solução geral CRM para fornecimento de um serviço específico para o usuário esse módulo se baseia em videoconferência em diversidade de canais de comunicação com interação do usuário com diferentes organizações soluções até de atas ou seja estamos falando de serviços transversais que serão incluídos na solução e isso faz parte do ecossistema que fornece a solução CRM e tudo isso faz parte da solução com as outras funcionalidades do sistema o serviço de mediação foi desenvolvido de conformidade com a lei para esse tipo de interação e fornece esse serviço uma série de opções de temáticas que o usuário pode escolher do menu pode escolher o mediador o mediador que seja o mais específico de acordo com as características da mediação o mediador que pode ser talvez de acordo com as coisas que esse mediador tem feito ou o número de resoluções positivas do mediador o usuário pode escolher o mediador de acordo com uma série de critérios e uma vez escolhido o mediador temos uma ferramenta para fazer o upload da documentação preencher formulários para poder dar andamento à solicitação da mediação e as duas partes tem que estar em contato obviamente tem que estar em comunicação o mediador tem que se comunicar com o usuário e o usuário com o mediador ou seja pelo chat videoconferência uma ligação telefônica para que tanto o mediador quanto o usuário estejam em comunicação e tudo isso está incluído na solução que seja oferecido para o usuário e basicamente isso é o que queremos fazer com a solução de mediação esse projeto é um projeto muito importante para o nosso ministério e estamos super entusiasmados com essa nova possibilidade muito obrigado pela sua atenção bom dia eu sou Oscar Gonçalves e agora vou compartilhar com vocês o que temos feito nos atos judiciais telemáticos ou remotos desenvolvido pelo nosso ministério com o uso de teleconferência como disse Antônio esse projeto é um projeto muito novo e esse projeto é um projeto a longo prazo que não é um projeto que só foi implementado por causa da pandemia é um projeto que já estava sendo desenvolvido para aproveitar todos os sistemas de videoconferência disponíveis então vou compartilhar com vocês a situação atual e quais são os projetos do futuro e quais são as ferramentas tecnológicas que poderiam se utilizar dentro dessa solução bom como consequência do covid da pandemia e todo mundo agora está usando videoconferências plataformas de teletrabalho e trabalho remoto e no caso da justiça não tem sido diferente qual é a situação atual no caso da Espanha no ano 2000 a 2003 foi autorizado o sistema de videoconferência na justiça para a declaração de especialistas e para a celebração de atos judiciais já seja declaração de peritos ou declaração de instituições penitenciárias também para doentes e pessoas com mobilidade reduzida então como foi feito isso bom com uma tela grande câmeras com linha dedicada de internet por exemplo estamos falando de um juizado ou uma penitenciária então com a pandemia em maio de 2020 o órgão de governo que associa aos juízes na Espanha elaborou uma guia para a celebração desses atos judiciais por meios remotos esse documento menciona as dificuldades que existem se você quer fazer uma operação interna nos tribunais uma comunicação mais complexa a guia que são guias com condições a curto e a longo prazo estabelece três níveis o nível de comunicação interna no juizado nos tribunais com videoconferência que seria o único pré-requisito para você estabelecer esse tipo de comunicação e para manter a privacidade e a partir do estabelecimento da plataforma temos atuações externas com profissionais no caso de atuações externas com profissionais e cidadãos temos vários fatores que temos que ter em conta por exemplo temos um volume de documentação e provas documentais que tem que ser lidas tem obviamente consenso das duas partes e obviamente temos a complexidade das intervenções pelo volume das testemunhas e especialistas tipo de interrogatórios e gravidade dos fatos então tudo isso foi feito para a realização desse tipo de processo judicial de maneira remota ou seja indo de menor a maior complexidade estamos falando de um caso muito especial que seria o atendimento para estabelecimentos penais bom qual seria a situação atual com relação ao modelo que será realizada temos a publicidade com audições e instruções que devem ser publicadas nos sites e se estabelece na publicidade que esse tipo de ato publicado no site ou na página judicial eletrônica estamos falando de comunicações públicas estamos falando de audiências públicas que podem ser vistas na sala fiscal do tribunal ou em salas físicas especiais evitando a gravação externa isso é muito importante e também em audiências com repercussão na mídia será possível transmitir na íntegra e obviamente tudo isso acontece em salas virtuais se estamos falando então de situações que tem repercussão na mídia se estabelece que eles podem ser transmitidos na íntegra estamos realizando agora por exemplo temos em andamento atas que foram publicadas e transmitidas ou audiências foram transmitidas e também temos uma sala de espera virtual com uma pessoa que vai declarar numa audiência que pode ficar esperando numa sala de espera mas nessa sala de espera virtual essa pessoa não tem acesso nenhum a informação do que está acontecendo na sala principal bom no caso da defesa temos por exemplo o caso do réu que não está em declaração pode estar em comunicação direta com seu advogado também temos a confidencialidade deve-se garantir a segurança na comunicação sem nenhum tipo de problema na comunicação entre o réu e seu advogado obviamente tem que falar sempre que é proibido gravar os depoimentos na sala principal e também obviamente quando o usuário ou o cidadão está intervindo tem que obviamente se respeitar os critérios o que acontece do ponto de vista técnico a plataforma tecnológica atual ela se baseia em dois tipos de soluções temos videoconferência em sala com o departamento de audiovisuais agora na pandemia especialmente no lockdown inicial tentaram implementar esse tipo de audiência com um serviço web um link uma senha e esse tipo de soluções de videoconferência em sala tem uma TV uma TV uma tela uma câmera de vídeo microfones e alto-falantes além disso se faz a gravação das audiências no sistema de gravação bom como que é isso tudo hoje em dia temos uma uma área física no tribunal no juizado temos um sistema de gravação de audiências com integração com o sistema de gravação temos então o sistema de videoconferência da sala o servidor da videoconferência e as conexões remotas por link e senha tudo isso está gravado no sistema central bom essa situação atual e isso é o que estamos fazendo atualmente bom ninguém entende muito qual será o funcionamento disso tudo quando tudo isso seja mais estável quando todos tenhamos aprendido como que funciona o sistema de videochamadas para falar com os amigos ou a família e talvez seja uma vantagem a longo prazo além da pandemia além de poupar tempo e dinheiro é uma plataforma muito útil para o futuro então baseados nessas ideias os principais eixos do projeto são avançar no uso da plataforma de videoconferência na era pós-covid e cumprir tanto quanto possível com as recomendações feitas pelos usuários os órgãos judiciários o judiciário é integral integrar as salas de videoconferência não só aos sistemas principais mas também integrar isso com o backend e os sistemas principais da organização bom eu vou fornecer agora quatro exemplos muito rápidos de como poderia se utilizar esse sistema no futuro primeiro seria na convocação de uma audiência acesso à sala e uso da sala de espera virtual e dois atos judiciais mais simples seria uma reunião de herdeiros e um ato judicial mais complexo que seria uma audiência mais complexa no que diz respeito à preparação da audiência a ideia é que tudo possa ser feito de forma integrada no sistema de conferências fazer o agendamento e quando se decide que vai ser feito uma audiência de uma situação específica com os participantes específicos que seriam os primeiros passos o sistema constrói o desenho da sala quantas janelas precisa o sistema então você tem a documentação dos participantes da audiência a informação e a documentação que será sincronizada e tudo isso será refletido na agenda da reunião e esses recursos não só são recursos físicos mas também recursos intelectuais e tudo isso será feito e uma vez feita a notificação telemática eletrônica as pessoas envolvidas serão notificadas e será gerada uma notificação eletrônica para os profissionais que vão participar os usuários talvez também tenham que ter eles mesmos o equipamento apropriado como se faz a convocatória do autojudicial bom as condições para a execução do ato que deve ser aceita pelas partes quanto ao modo de execução deve ser comunicada a todos os envolvidos e obviamente a gravação privada deve ser indicada a proibição da gravação privada deve ser indicada e também o acesso a documentação e a forma de apresentação da documentação adicional sempre será definida com verificação e com antecedência o que acontece com a entrada dos profissionais na sala bom uma vez que se faz o agendamento da reunião ou da audiência com os advogados e os usuários se faz uma verificação para que as partes e o juiz tenham acesso à sala que pode ser a autorização de ingressar diretamente à sala ou vai à sala de espera os profissionais poderão acessar através de um link à audiência com suas credenciais profissionais no caso dos usuários eles terão que passar por uma fase de identificação prévia esperando a sua documentação ao conselho jurídico agora nesse momento eles estão isolados sem informação nenhuma do que está acontecendo na audiência esse seria o segundo exemplo do que acontece na sala na audiência aqui temos então dois atos judiciais um mais simples ou seja seria a tela que o letrado da administração de justiça vê com os diferentes participantes seria a tela que foi criada no convite aos participantes dependendo da quantidade de participantes então o letrado pode estar aqui o advogado também está aqui com um dos herdeiros no centro no número dois a pessoa com quem você está falando nesse momento e no número quatro e cinco do outro lado estaria o advogado de uma das partes e o herdeiro teríamos um controle central da gravação da audiência autorização para falar e na tela na parte de baixo também temos um canal de comunicação um chat para fazer a comunicação ou qualquer tipo de pergunta e acesso a documentação do lado direito da tela que pode ser compartilhada obviamente então isso seria mais ou menos um exemplo da tela que seria utilizada e que numa videoconferência geralmente não é assim e aqui teremos um caso um pouco mais complexo aqui temos então por exemplo um ato judicial uma audiência um procedimento mais complexo com um juiz um tribunal colegiado teremos o declarante na sala 2 aqui teremos a imagem da tela do juiz aqui à esquerda temos o promotor número 4 o réu na parte do meio no centro quem está falando e também temos o réu e advogado defensor aqui à direita aqui temos embaixo como eu disse antes o acesso a documentação compartilhada na tela e também temos o chat se alguma das partes desejam entrar em contato com o juiz e também temos uma sala de espera virtual onde as pessoas podem ficar aguardando a sua vez bom esses são os quatro exemplos que eu queria compartilhar com vocês e a ideia do futuro do projeto é estabelecer o alcance da ideia estabelecer as possibilidades dos sistemas atuais fazer as mudanças e tudo que for necessário para fazer com que esse sistema seja melhor e como eu disse anteriormente de acordo com a complexidade incluir diferentes funcionalidades salas audiências etc a ideia também é integrar sistemas que sejam necessários de acordo com o requerimento e obviamente com a aprovação judicial e das partes em cada passo para realmente fazer um projeto que está de conformidade e tem aprovação judicial como esses casos podem ter aspectos em comum o procedimento pode ser realimentado em cada uma das partes então agora estamos no passo 1 e 2 estamos começando o ponto 3 então estamos nessa situação atualmente a ideia hoje em dia seria então passar a função técnica com essas ferramentas técnicas a maioria dos sistemas de videoconferência você pode mudar o nome mas eles têm partes parecidas aqui temos a unidade de controle multiponto onde fazemos as videoconferências de sala essa seria a parte mais dirigida a comunicação hardware e vídeo agora na parte superior que chamamos passarelas de comunicação seria a parte de entrada ou seja conexões remotas ao sistema de videoconferência e tendo certeza que o sistema da comunicação seja criptografada de ponto a ponto o que colocamos na parte central é a videoconferência os servidores tecnologia Cisco seria Cisco Meeting Server e são funções para software e é onde vamos trabalhar com personalização são os sistemas que através de serviços API e Respon permitem a comunicação e a parametrização desse tipo de sistemas mas também usamos um padrão que é o WebRTC que é o uso de videoconferência através de navegadores e com isso das aplicações podemos integrar os diferentes serviços de videoconferência agora estamos trabalhando com as áreas de comunicação e audiovisuais vendo que limitações temos e como podemos melhorar isso e finalmente a parte da camada de integração que é importante porque estaria que seria para a integração com os sistemas de back-end esses tipos de sistemas aqui pode ser desde as gravações de audiências de visualizações que não somente vão ser isso numa sala física mas eles precisam eles precisam atender os requisitos de gravação de salas virtuais a integração com os sistemas de agendas judiciais para poder agendar datas e recursos que são virtuais a integração com os sistemas de gestão processual tanto para os participantes com relação aos seus documentos sistemas de notificação físico como eletrônico sistemas de virtualização de visualização de documentos de arquivos e também a publicação eletrônica além dos sistemas contemplamos a integração com o sistema de controle de acesso e identificação próprios ou sistemas para os cidadãos que são utilizados na Espanha como clave um cidadão pode interagir com a administração desde a declaração de renda ou também o seu a sua carta de motorista também temos a parte de vídeo e internet e muitas vezes o tribunal acha que precisa ser emitido e a integração com o sistema de inteligência artificial como vimos em outras sessões para a transcrição de texto a tradução simultânea também apoiar quando os participantes entram na sala para identificá-los através de OCR de documentos e reconhecimento facial e também o uso de integração com serviços de web RTC e navegadores para facilitar toda a estrutura e a aparência da videoconferência pontos chaves pontos muito importantes que vimos principalmente nos processos judiciais e que nos afetam na questão técnica seria manter a imagem como dizemos na Espanha a seriedade dos atos judiciais o que participa precisa saber que a pressão e isto é uma coisa séria precisa transmitir a seriedade porque o momento você pode restringir a liberdade das pessoas e isto pode representar consequências econômicas sempre precisamos manter a seriedade durante as videoconferências claro garantir a confidencialidade testemunhas protegidas gravações também precisamos proteger as gravações no uso ou pelo menos detectar que uma gravação foi feita através de um vídeo e é uma coisa que precisamos considerar e direito à defesa deve ser constante também oralidade oralidade o que é? é a capacidade de que os sistemas de videoconferência possam registrar todo o áudio como se fosse uma sala física e em caso de penal isso vai trazer mais problemas e será os mais as pessoas têm mais reticências em interagir com esse tipo de tribunais isso mostra que vamos estar muito ligados às capacitações tecnológicas e seus sistemas também gravações são pontos importantes a sala de espera para as pessoas que precisam declarar eles precisam estar protegidas do mundo externo a identificação de pessoas manter a qualidade do áudio e também controlar que não sejam produzidos erros e isso integração com CRM e principalmente quando tudo isso precisa ser comunicado integrado e muito obrigado pela atenção e pela atenção nos dias anteriores e agora vou passar a palavra para o Davi obrigado Oscar já avançamos um pouco mais nos sistemas vimos que podemos gerar salas de espera podemos gerar salas virtuais estamos trabalhando com buyouts e também apresentações para ver como podemos trabalhar com diferentes composições dos julgamentos bom Davi Davi vai apresentar os atos judiciais com através de teleconferência ou videoconferência muito obrigado Antônio bom dia sou Davi Del Antônio sou consultor de arquiteturas tecnológicas de inteligência artificial no Ministério da Justiça da Espanha parte do trabalho do juiz é fazer uma inspecção visual que ajude a esclarecer certos fatos no marco de um processo judicial por exemplo os juízes vão à cena de um crime para poder autorizar o levantamento do cadáver inspeccionam a residência eles se coordenam com a polícia para fazer investigação outro seria inspeccionar o lugar do acidente para receber também o depoimento das testemunhas e ver se novos fatos surgem num delito tecnológico um juiz talvez deseja inspeccionar o terreno para ver os danos e tomar uma decisão sobre as medidas cautelares e significa há vários casos onde o juiz precisa se deslocar fisicamente o lugar dos fatos para inspeccionar o lugar e também esses deslocamentos podem ser em lugares distantes e inacessíveis podemos pensar em um crime ecológico que pode ser produzido no meio do campo os juízes dedicam muito tempo no deslocamento ao lugar dos fatos e eles não podem se dedicar a outras tarefas agora com foco nesse problema o Ministério da Justiça da Espanha trabalha em um projeto que permite que os juízes façam observações em certos lugares com muitos detalhes sem seja necessária a presença física deles e para isso eles estão vendo tecnologias complementárias a primeira seria a realização de videoconferência através de dispositivos móveis que vêm através de câmaras de vídeos um ajudante do juiz vai ao lugar com um celular com uma boa videocâmera estabelece uma videoconferência com o juiz e conversa com o juiz atendendo as indicações do juiz a câmera pode focar o dispositivo nos detalhes mais relevantes agora essas câmaras tem zoom e vídeo de alta definição e o ajudante pode falar verbalmente o que eles consideram necessário a segunda tecnologia que está sendo colocado é a utilização de drones os drones precisam acessar a lugares distantes e remotos eles te dão uma visão panorâmica do lugar e são difíceis de detectar podem ser muito úteis para investigações no campo acidentes na estrada casos de construções ilegais e etc no caso de investigação suspeita você pode enviar um drone que pode seguir o suspeito sem ser detectado e para poder realizar esse projeto precisamos considerar muitos aspectos legais o primeiro seria a lei que regulamenta a utilização de drones no caso da Espanha seria o decreto real 1030 e sois barra 2017 do dia 15 de dezembro onde regulamentamos o uso de aeronaves pilotadas por controle remoto é uma lei restritiva que proíbe voar sobre áreas com populações as forças de segurança do estado ou seja a polícia é isento de respeitar essas normas a polícia tem o seu próprio protocolo de forma habitual eles podem vigiar concentração de pessoas como no partido de futebol estradas etc eles fazem essa vigilância através de drones a polícia se coordena com a agência estadual de segurança aérea para impedir acidentes os drones não podem ser voados perto de aeroportos ou lugares por onde passam aviões na espanha os drones a serviço dos juízes precisam ser pilotados pela polícia que dá serviço aos tribunais agora também precisamos considerar a legalidade de gravar imagens nos lugares públicos se gravamos uma rua ou um parque público através de um drone vamos obter as imagens dos cidadãos e na espanha gravação de imagens em lugares públicos no meio de um processo penal bom aqui utilizamos a lei de juízo criminal aqui você pode gravar a pessoa investigada quando está em um lugar ou espaço público para poder obter fatos relevantes para esclarecer os fatos precisamos pensar que todas essas gravações sempre são realizadas com autorização de um juiz e dentro do marco de uma investigação e não são passados a terceiras partes sempre vamos proteger a confidencialidade dos seres humanos vamos eliminar ou nublar as imagens de crianças ou outras pessoas ou pessoas que não fazem parte das provas as leis espanholas regulamentam a presença do juiz fora do tribunal a prática do reconhecimento judicial é uma prova prevista na lei para os casos e para o esclarecimento e apreciação dos fatos objeto de debate seja necessário ou conveniente que o tribunal examine por si mesmo algum lugar objeto ou pessoa contemplamos que os juízes vão ao lugar dos fatos para coletar dados pedir a polícia para que colete novas provas entender melhor como os fatos foram produzidos e poder provar também os depoimentos das testemunhas um exemplo seria que um juiz vá junto com o acusado ou réu para fazer a reconstrução dos fatos no lugar onde foi realizado para poder ver como o acusado pode se justificar perante as provas que incriminam o acusado há casos onde o juiz vai considerar que ele precisa ir pessoalmente ao lugar dos fatos para poder entender bem mas em outros casos é melhor enviar um drone por exemplo digamos o caso de um crime no meio ambiente onde o juiz prefira mandar um drone que vai correr pelo rio para ver o que foi feito ao longo de quilômetros em vez de ir pessoalmente de acordo com especialistas dos juristas do Ministério da Espanha a gravação de imagens podem ser usados para substituir a presença do juiz na prática da prova do reconhecimento judicial sempre que os meios usados drones ou videocâmara retransmitam em tempo real tal reconhecimento ou seja na Espanha é legal substituir a presença física do juiz por a presença virtual agora todas as atividades realizadas pelo juiz presencialmente podem ser podem ser copiadas ou emuladas pela presença virtual quando a inspecção é gravada eles podem ser podem ser analisadas no futuro e podem ser utilizados como prova para que a presença virtual seja legal ele precisa atender várias características funcionais o sistema de presença virtual precisa atender as características funcionais nova a gravação de imagens e som precisa ser de boa qualidade o ideal seria que fosse uma gravação de alta definição o vídeo será armazenado e filmado digitalmente para ser analisado posteriormente que não seja alterado ou seja quando é filmado digitalmente poderá ser apresentado posteriormente como prova em um julgamento o juiz poderá falar com o piloto do drone para dar instruções por exemplo o juiz indicará que quer a primeira visualização de um objeto uma arma ou detalhe de um disparo numa parede ao mesmo tempo o cameraman pode fazer observações sobre certos dados que eles consideram relevantes por exemplo a outra a outro revólver no chão isso é inconveniente porque o câmera estará fisicamente no lugar dos fatos e ele precisa focar em dados relevantes e fazer as suas observações ao juiz por isso o cameraman precisa ser um policial ou da equipe judicial alguém em quem o juiz confie que esteja bem treinado se o juiz deseja ir virtualmente ao lugar dos fatos com a testemunha o juiz pode fazer uma videoconferência com a testemunha e advogado onde você transmite as imagens do lugar dos fatos o juiz constantemente vai decidir se eles desejam compartilhar as imagens do testemunho tanto o juiz como a testemunha terão terão a visão do que está acontecendo dentro do lugar dos fatos esses requisitos aos quais me refiro serão para o controle para dispositivos móveis ou drones existem diferentes diferentes tipos de drones com características diferentes nós os agrupamos em duas famílias os drones de asa fixa e multirotor de asa fixa são como a maioria das aeronaves e são muito parecidas a fuselagem tem o corpo central que tem duas asas e os propulsores uma vez no ar as duas asas se elevam e compensam o peso dessa forma a aeronave pode voar seria como um pequeno avião os drones tem as seguintes vantagens os drones de asa fixa tem esse tipo de ciclo de bateria isso faz com que eles sejam ideais e eles não tem que regressar ao ponto de base para fazer a troca da bateria e tem uma grande estabilidade porque o seu desenho e engenharia fornece grande estabilidade sem depender de motores e são ideais para voar em áreas de vento porque tem uma grande capacidade de planeação se ele perde potência no motor ele poderia voar até o solo de forma segura e assim a aeronave tem mais possibilidade de sobreviver a uma queda além disso é ideal para voos lineais de grande distância ou seja esse tipo de drone é ideal para percorrer distâncias muito longas e nos drones de asa fixa temos os de decolagem manual ou de decolagem na pista os drones de decolagem manual são propulsados de uma plataforma de lançamento aqui temos a foto do soldado aqui com o Bluebird Micro B e vemos o lançamento com a lançadeira que ele tem na mão tem a vantagem que ele pode ser lançado desde qualquer lugar ele tem menos autonomia dos se comparamos com drones que fazem a decolagem na pista e temos aqui então esses drones que fazem a decolagem nas pistas e que podem voar longas áreas os drones de asa fixa são ideais para voar até áreas muito distantes e remotas o uso possível seria uma pesquisa numa plantação ilegal numa área muito distante que seria um lugar muito longe e poderiam ser feitas fotos em esses lugares remotos e distantes com esses drones aqui temos então os drones mutuo rotor que tem um corpo central e diferentes motores para fazer as maniobras e para voar com esses diferentes hélices esses tipos de drones multi-asa tem a vantagem de ter muita possibilidade de manobra eles podem fazer uma aterrissagem vertical eles precisam de pouco espaço para voar e além disso eles podem ficar parados no ar e estar captando áreas ou objetos em movimento eles podem então se desplaçar e tirar imagens de altíssima precisão e eles são mais baratos que os drones de asa fixa eles são muito compactos eles não precisam de uma superfície ampla para a decolagem e a aterrissagem eles podem ser carregados em uma mala além disso eles são muito fáceis de usar comparados aos drones de asa fixa o piloto que está manobrando tem que ter não precisa ter uma formação tão específica e eles são mais fáceis de operar comparados aos drones de asa fixa bom temos os drones mutuo-rotor temos os drones elétricos com motores híbridos temos drones híbridos de grande autonomia até 7 horas de voo e podem percorrer até 30 quilômetros e eles podem carregar 5 quilos de carga uma das vantagens desses drones híbridos é muito superior aos outros drones esses drones são ideais para a captura de imagens muito detalhadas de objetos e lugares para fazer a captura das imagens os drones têm que carregar câmeras especializadas esse tipo de câmeras tem que ter uma série de características temos câmeras de alta resolução para a captura de vídeos de altíssima definição também tem que ter um zoom ótico muito bom também eles devem ser leves para poderem ser carregadas pelo drone à prova de chuva ou por exemplo se na queda tem algum tipo de problema as câmeras têm que ser bem robustas elas têm que estar integradas à tecnologia artificial se você por exemplo carrega informação no drone de por exemplo seguir um carro o drone tem que acompanhar o carro também temos identificado um tipo de câmera especializada que são câmeras térmicas esse tipo de câmera térmica são dispositivos que medem a temperatura e oferecem uma imagem térmica dos objetos sem a necessidade de fazer contato simplesmente com as radiações infravermelhas dos objetos os objetos emitem radiação infravermelha dependendo da temperatura e essas câmeras técnicas identificam pessoas no campo no meio da noite e também poderiam identificar uma atividade industrial ilegal dentro de um prédio por exemplo e em último lugar para facilitar a gravação desde um dispositivo móvel temos os estabilizadores de vídeo esse estabilizador de vídeo é um aparelho que faz com que o dispositivo ou a câmera mexa menos incorporando diferentes zoom ou focos para ter uma captura mais exata da imagem aqui à direita temos um estabilizador de vídeo obviamente temos que considerar alguns aspectos que dizem a respeito à segurança do voo do drone se por uma falha mecânica ou erro humano esse drone cai numa área com pessoas ele pode causar um acidente então temos que minimizar o voo dos drones em áreas povoadas porque seria um perigo porque pode cair numa pessoa pode chocar contra um obstáculo e se estamos pensando em utilizar o drone em áreas povoadas não pode carregar muito peso alguns drones tem paraquedas se tem uma queda incontrolada pode acionar o paraquedas também temos outros mecanismos de segurança como os sistemas contra obstáculos o drone emite ultrassons que funciona como um radar para detectar obstáculos e evitar os obstáculos se for o caso em todo momento o piloto do drone tem que estar coordenado com as autoridades aéreas para evitar o choque contra um avião ou um helicóptero e também é necessário garantir a segurança das comunicações para evitar que terceiras partes possam acessar o conteúdo das transmissões e isso pode se fazer com o cifrado do sinal o juiz o piloto ou as pessoas autorizadas podem ter acesso ao material gravado então temos que ter um mecanismo de acesso baseado em certificação digital em último lugar obviamente temos que considerar que temos diferentes métodos de ataque contra o drone como os rifles de radiofrequência que podem derrubar um drone e isso seria um risco muito grande para as pessoas bom outro aspecto muito importante para ter em conta é a cobertura como se fará a transmissão da videoconferência se temos uma câmera que vai ao lugar dos fatos precisamos um telefone para a transmissão da gravação então se temos uma boa cobertura na rede de telefonia móvel que pode assim transmitir a videoconferência com boa qualidade não tem problema seria o caso da boa cobertura seria um caso muito comum numa cidade com densidade de população onde provavelmente terá que ir o juiz de forma mais frequente mas também poderia ser o caso que a cobertura seja deficiente então poderiam se utilizar outro tipo de mochila de comunicação uma mochila funciona com a cobertura móvel e o dispositivo armazena com cartões telefônicos telefônicos uma largura de banda mais apropriada para fornecer uma cobertura mais eficiente estamos falando no caso de transmissões de vídeos muito pesados ou de grande tamanho se não tem cobertura podem se fazer transmissões via satélite isso facilita o acesso às áreas remotas e de difícil acesso mas se a organização tem o seu próprio sistema de comunicação poderia se utilizar para fazer essas transmissões de forma mais fácil muito obrigado pela sua atenção e bom dia